O líder sempre leva a porrada, não tem jeito. Sempre vai levar a porrada. Ele sempre vai ser responsabilizado. Ah, ele foi muito rigoroso. Ah, ele foi mole demais. Ah, ele não sei o quê, entendeu? Sempre vai respingar mais no líder. Não tem jeito. Ou ele foi o gigante, o poderoso. Ou ele foi incrível. O grupo foi bem porque o líder é muito bom. Tem essas também. Tem essas também. Ou o líder é o deus ou é o demônio. Eu acho que é um mundo que conversa muito com o de backdoor, né? Que a gente teve a Evil Edit na terceira semana do Christian. E foi muito cruel colocar isso nele pra ele cair completamente. E só depois ter o episódio. Mas, cara, é bizarro como, tipo... Cara, eu achei tranquilo. Eu, vendo a própria Evil Edit, a que a gente não pode ser inocente. Eu achei um momento muito tranquilo dele chegando pra pessoa e falando Pô, não vamos correr. Pô, é essa situação do... Cara, você tem que ser a pessoa mais doce do mundo falando, tipo... Pô, não vamos... Não vamos correr. Pô, Maqui... Não, você tem que falar assim... Desculpa, desculpa. Maqui... Não vamos... Tem que ficar sempre assim. Qual a sua visão? Eu acho que você já lidou com muitas pessoas na hora de montar uma coreografia, montar uma performance. Qual a sua visão sobre a pessoa que tá liderando ali? Porque o nosso número 14 protegido, Nakanda, eu gosto muito dele também. Ele teve uma excelente performance com o... Com o... Com o Jay na entrada do programa. É... Eu acho que ele foi um pouco... Errado. A palavra é errado. Ali. Porque eu entendo o sufoco que tá todo mundo ali pra se entender. Perfeito. Mas... Pô... Você acha que um líder no momento em que a equipe toda tá entendendo o que tá acontecendo, ele tem que tá puto, que ele é a pessoa mais destoada? Eu, se fosse o líder, posso tá errado também. Eu estaria... Eu estaria comemorando que tá todo mundo alinhando ali, tá tudo dando certo, tá todo mundo conversando, porque crise, porque... Um pouco destoado. Eu acho também que esses programas, esses momentos na Mnet, eles mostram muito início de tudo. Tipo, pra gente, aquilo é o grupo trabalhando junto. Mas, primeiro momento de contato é alguém te ver e não tá dando certo. Então, óbvio que não vai dar certo no primeiro contato, sabe? É. Eu acho que ele também deu azar, não é esse que, tipo assim, era só ele que não falava mandarim e aí eles não paravam de falar em mandarim. É, exatamente. Ele era o líder do grupo. Ele era o líder do grupo justamente porque ele era o único que falava coreano. Na kandem, ele é americano-coreano, se não me engano. Eu achei que assim, ó... Uma parada dessa, se não me engano. Então, ele podia... Ok que ele tava ali pra ser líder e tal, mas como é que a galera tá simplesmente tendo conversas importantes e ele tá de fora o tempo todo, sabe? Então, mas o que é esse? Houve uma CPI, não a nossa, mas houve uma CPI da fanbase do Christian, né? É que a galera foi estudar ali o que tava acontecendo mesmo e veio, tipo, o contexto das coisas, viram a tradução, viram em coreano, viram em mandarim. Nossa! Chamaram pessoas... Então, teve uma CPI toda pra entender exatamente a situação que tava acontecendo. E aparentemente, foi tudo Everdeet mesmo, porque a Eminet, tipo, tava cortando as partes em que o Christian traduzia pro Nakandem. Porque o Nakandem fala inglês. Ah, não. O Nakandem fala inglês. O Christian e o... E o Rick falam inglês também. E onde puxaram essas partes que ele tava traduzindo? Então, teve em alguns momentos, dá pra ver. Se você for ver o episódio, você vai ver. Tem momentos que eles tão falando em inglês, tem momentos que eles tão falando em chinês. Por que que eles tão falando em chinês? Não é por causa do Nakandem. É porque tem integrantes chineses no grupo que não falam inglês. Então, eles traduzem pros integrantes chineses e traduzem em inglês pro Nakandem. Aquele grupo era um abalo. O Evandro, que participa das lives do Dan, falando sobre o Boys Planet, ele fez uma tabela em que ele traçou um paralelo em cada língua de quem conseguia conversar com quem. E aí, parecia um fogo, água, planta do Pokémon. Tipo, tinha gente que não conseguia conversar com fulano, que tinha gente que... Cara, era uma ponte pras pessoas conseguirem conversar. Esse grupo foi um... É muito difícil. É muito difícil. Gente, os coitados do G-Group, eles tinham que ganhar uns pontos só por estarem tentando, sabe? Poxa, que rolê. É que eu tô segurando, Mac. Mas, cara, um dos maiores erros dessa primeira fase foi o de G-Group contra o K-Group, cara. É muito injusto. É massa. Cara, eu só conseguia pensar. Enquanto o K-Group chega, conversa o que tem que fazer e entra pra performance, o de G-Group tem que ter todo um caso de família ali. Uma CPI da conversa. Pra começar. Aí o programa mostra. Nossa, enquanto o K-Group tá dançando, o de G-Group tá em crise. Nossa. Tem um negócio que eu queria perguntar pra Mac. Que eu via pessoas comentando, só que a gente não comentou nada. Porque eu achei que não foi... Não estamos... Não está na nossa jurisdição. Não temos o conhecimento pra falar sobre isso. O que você acha do comentário? Eu não lembro de quem foi. Eu acho que foi do Mihawk. Ou do... Eu acho que foi do Mihawk. Eu acho que foi do Mihawk. Falando que o... Que o Christian é... O Christian tava muito afeminado. Acho que primeiro isso deu um comentário infeliz, mas é um comentário infeliz, tipo assim, parte do dia a dia coreano, sabe? Aham. Então, eu não lembro quem fez o comentário, mas o Yongjun, que é da crew do Mihawk, ambos dançam... Ambos não, né? O Yongjun dança fême. Então, vindo dele o comentário, eu imaginaria que era algo mais leve, tá ligado? Eu não sei como que a Eminete colocou isso. Eu acho que foi do Mihawk, não foi? Foi do Mihawk? Foi do próprio Mihawk. O chat falou que foi do Mihawk. Não, eu acho que é. Mas, eu entendi diferente a sua pergunta. Eu... Tipo assim, você quer saber se foi coerente na performance do cara? Se foi uma pergunta infeliz. Na performance. É, se foi uma pergunta que, tipo, não deu um dever... Uma coisa que não deveria ser falada. Se foi agressivo, tá ligado? Eu não sei se foi agressivo até, porque, tipo assim, eu não sou especialista em cultura asiática, sabe? Tipo, eu vendo de fora, eu acho que, no meu entendimento, é um jeito infeliz de dizer que ele não tava combinando. Porque, de fato... Mas era coerente. Eu acho coerente o negócio de, tipo, velho, acho que essa música não é a sua música, sabe? Mas... Eu acho que não tem a ver com o fato dele estar feminino ou não. Eu acho que ele tava distoando do conceito. E aí é por outras questões. Não pelo fato de, sei lá, ele ter um rosto feminino, sabe? Uhum. Não, até porque o... Tem algum... Alguns meninos são afeminados mesmo. Tipo, o Rick, o Christian, o... Tinha mais um do grupo que também tava. Também era mais afeminado mesmo, no dançando, sabe? E... Eu acho... Tipo, eu acho que foi a Eminete metendo o louco. A Eminete já fez isso com o Mihawk antes, no Street Man Fighter. A gente viu que era fake news, tá ligado? Então, não... Eu não acho que foi no contexto que tava, tá ligado? Então, totalmente sem sentido, pô. A Eminete vendeu a... Que o cara era homofóbico no Street Man Fighter. Mano, não fez nenhum sentido aquele trailer, velho. Nossa, eu... Eu fiquei chocada, gente. Eu fiquei chocada. Pô, é ver o Edith não tem limite. Muito sem noção. Pô, bizarro. Isso aí foi a pior coisa que a Eminete fez, sinceramente. Eu acho que é a pior coisa que eu já vi a Eminete fazer. Tipo, a Eminete vendeu... Inclusive, cara, é bizarro que eu não vi ninguém que assistiu no Boyspland comentando isso. Eu achei que ia ser difícil falar sobre Boyspland, Especificamente com as isso, porque... É mais a nossa bolha isso aí. Eu falei que ia, galera, não ia... Pô, cara, a gente tem... É muito bolha, é muito bolha. Pô, o cara trabalha com Femme, tá ligado? O cara... Ele sempre teve jeito pra falar sobre esse tipo... Tipo, não tem sentido o louco que a Eminete meteu ali pra cima do... Mas... Aliás, o Nenão Jun não foi no Mihawk. Foi estressante. Piorou. Piorou. O Mihawk, ele trabalha com... Eu achei que a gente já tava falando dele. Eu achei que a gente já tava falando dele. Não, eu achei que o... Tipo, o Mihawk, ele trabalha com o Yung Jun, tá ligado? Não entra na minha cabeça. Ele fala, ah, você está muito afirmado. É, não faz muito sentido mesmo, não. Isso é o que, né? Os dois são coreógrafos juntos. Eles trabalharam muitas vezes juntos. Mas quem somos nós, né? Pra falar o que faz sentido. Inclusive, já trabalharam com o AD. É bizarro. Então, é... E aí, eu queria... A gente já tem o resultado de que o D-Group ganhou do K-Group. O K-Group ganhou do D-Group. O D-Group perdeu para o K-Group. Então, eu queria muito saber se vocês acharam uma derrota gigante. Porque, assim, vou explicar melhor. Ao meu ver, essa foi a melhor performance do programa, a do K-Group. Concordo. O maior defeito do D-Group foi estar contra a melhor performance do programa, que não ator ganhou. Concordo. Porque não foi tão mal. Foi uma boa performance, ao meu ver, até. Sabe? Só que o outro... Mas comparado ao K-Group foi absurdo. Então, mas eu acho que isso aconteceu várias vezes, tá? De tipo, o D-Group foi ok, mas o K-Group foi bom. Tá ligado? Não que o K-Group foi muito bom. O K-Group foi bom, só que o D-Group foi ok. Tá ligado? Eu acho que isso aconteceu algumas vezes. A performance que o D-Group ganhou, né? Que foi o K-Group Love, eu senti que o D-Group foi muito melhor, tá ligado? Aí o D-Group conseguiu ganhar. Conseguiu passar o bom do K-Group. Na performance de Backdoor, o K-Group foi muito bom. Muito bom. Então, era muito difícil o D-Group passar. É a apresentação... Talvez, marque como uma... A melhor apresentação do Boys Planet. Mas vamos ver aí as próximas. Vamos aguardar. Porque no D-Group a gente teve um Rick muito bem como center. Eu acho que ele convenceu, eu tava muito ansioso pra ver um pouco dele. meu Deus, foi perfeito. Eu também gostei. Foi muito bem. Mas, cara, no K-Group é bizarro como todo mundo foi bem. Todo mundo foi bem. É. No D-Group tinha alguns locais instáveis, a apresentação foi mediana no geral, tá ligado? Só o Rick se destacou bem ali, conseguiu entregar bem. Nossa, mas no K-Group a coreografia tava perfeita, os raps estavam muito bons. É... Eu achei muito forte a presença do Jong-Goo. E eu gostei muito da presença... Corre, cara. Esse cara... O Jong-Goo, ele foi o três estrelas que caiu pra uma estrela e agora voltou pro All-Star, né? Tá todo mundo falando que agora é o All-Star do... Voltou pro All-Star. Eu adorei as expressões do center do K-Group, pô. Que é quem a gente tá falando, o Jong-Goo, pra quem tiver mais dificuldade. Ele foi absurdo. Ele foi muito bom. Como é que ele tava em duas estrelas? Ele tava em uma. Ele caiu pra uma. Ele tava em uma? Uma estrela. Não, ele é muito louco porque ele já tinha mostrado esse ar, essas boas expressões no início do programa que foi um momento que teve muito destaque que ele quase beija o... Na performance, jogo de performance que ele quase beija o Jong-Goo e aí a gente... Caralho, muito foda. Ele quase beijou o Jong duas vezes, né? É, ele faz a palhaçadinha dele. Ele faz a brincadeirinha dele. O seu ou assim. A brotheragem. O seu ou aqui, ó. Amizade. É... Quem chamou sua atenção, Matheus? Além do restante do grupo? Além do Jong-Goo, o Yu-Gin chamou muita atenção. O Thor falou que não concordou muito não, mas o Yu-Gin eu acho que me chamou muita atenção porque o Yu-Gin ele tem um estilo diferente dos outros meninos, né? Mas ele tem um estilo próprio muito bom. Ele me lembra um pouco o Jin Yong do An-A-Wan. De tipo... No começo do programa o Jin Yong ele ficava olhando pro chão e não conseguia olhar pra frente. sabe? Mas você sentia que aquele menino ele tinha muito poder sabe? Dentro dele. Todo mundo sentia isso com o Jin Yong. Eu sinto isso do Yu-Gin um pouco. E eu achei maravilhoso o Terê como vocal. Ele já tinha mostrado o vocal dele em The Real né? do 80's na primeira apresentação só que cara foi absurdo tipo foi assustador ninguém esperava assim e o Jin Yong né? Usando 1% do poder dele Mas o Jin Yong ele é uma pessoa que eu acho que ele tem a tal da Star Quality porque ele tinha uma linha mas de algum jeito ele tava sempre pegando o meu olhar sabe? Ele pega é forte Eu como fã vou falar da forma mais fã possível aqui Eu achei o monstro da humildade que ele mostrou ele deu espaço pra todas as pessoas e eu esqueci que ele estava na performance e só lembrei quando ele aparece no final eu não reparei nele e eu caramba e eu achei achei legal achei uma performance um momento legal do programa foi todo mundo bem foi todo mundo bem foi todo mundo bem pra caramba eles ganharam os pontos se apresentaram tiveram um momento no Estúdio Tchum que é caso da Mnet vale lembrar o Estúdio Tchum é um canal da Mnet eles vão ter um momento ali no Mnet e o MK a gente vai ter tudo ali eu acho muito arriscado você se ausentar nessa fase do programa mas pelo menos ele ganhou do outro lado tá todo mundo achando ele bem legal